Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente E olha só quem voltou Isso mesmo, depois de um ano sem gravar vídeo, sem postar Pra quem dizia que nunca ia parar de gravar vídeo Eu dei esse tempo, mas voltei Voltei aqui pra contar pra vocês as novidades Sim, eu tô aqui no quarto da minha mãe Pra contar isso pra vocês Eu tô praticamente sem quarto Depois eu mostro pra vocês o porquê De eu estar praticamente sem quarto Mas isso vai mudar Primeiro, né, pra todos Estamos no período de quarentena Isso mesmo, eu tô gravando esse vídeo A gente tá no período de quarentena Eu que trabalhava como diarista em uma confeitaria Foi dispensado Porque lá muitas encomendas Era uma semana que tava super cheio Ia ter bolo de casamento, bolo de formatura Então foi tudo adiado Teve coisas que foram canceladas E coisas que foram adiadas Voltaram pra outro mês E eu estou em casa E eu em casa Eu falei assim, minha gente Eu tô parado sem fazer nada O que é que eu vou fazer? Lembrei do meu canal Então eu falei assim, não Pra não ficar entediado Eu vou gravar, começar a gravar vídeos pra vocês Aí eu falei, meu Deus Onde é que está minha câmera? Porque meu celular tá com um super defeito Eu acho que às vezes quando eu gravo um vídeo Tem partes do vídeo que ele dá erro Não aparece nada, nada E agora? Vou achar minha câmera Achei minha câmera, mas não achei o cabo que passa os arquivos pro notebook Outra coisa, outra situação péssima Que eu não desejo pra ninguém Estou sem internet, isso mesmo Como minha casa está em reforma Que esse também é uma das novidades Minha casa está em reforma Minha mãe achou uma casa na mesma rua onde eu moro E em contato com o pessoal da internet E perguntou quanto era pra fazer a transferência Pede uma casa pra outra Cobraram um valor pra fazer a transferência Da minha casa pra casa que eu tô alugada E quando eu voltasse da casa que eu aluguei pra nossa casa Então minha mãe viu que não era lucro Ela falou muito caro Além da mensalidade Que ela ia pagar por mês E ia ficar muito, muito caro Então ela resolveu cancelar Nesse período Quando eu preciso da internet Eu vou na casa da minha tia Que é só atravessar a rua Esses vídeos eu vou ter que subir Lá na casa dela A novidade é que minha mãe Tá realizando o sonho dela Que era poder reformar a casa dela Ela tá fazendo um cantinho pra mim Pra eu fazer minhas guloseiras Pra fazer meus bolos Que a partir eu mais amo Vou cozinhar Quando eu estiver pronto pra vocês Eu mostro Eu não tô indo muito lá na obra Porque eu tenho alergia A poeira, tá? Essas coisas Eu fico espirrando Mas quando eu tiver uma oportunidade De ir pra lá Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá O processo da construção Já começou Já tá bem na metade Já derrubou a parede Já fiz meu quarto Já subiu a parede Tá botando o trilhado Então Se hoje eu for lá Eu vou tentar gravar Eu queria gravar com o meu celular Porque é mais rápido Simples Eu gravo aqui com o celular Para e boto no celular E com a câmera não Com a câmera Essa câmera grande Não dá Eu vou fazer pra vocês Um tour pela casa Onde eu tô Nesse período É uma casa pequena Tá muito bagunçada Porque a gente não Desarpa o caixa Mas assim Eu não vejo a hora de voltar Lá com a minha casa Provavelmente Dia 30 desse mês A gente tá aqui em março Abril 30 de abril A gente já volta pra casa Ela pronta ou não Eu não sei se eu vou ficar Lá na minha casa Porque Por causa da poeira Mas a gente precisa Devolver a casa Que a gente alugou Por um mês e 15 dias Mas só que A obra se estendeu Então a gente vai ver Muitos, muitos vídeos Aqui pra vocês Que eu tô preparando Vídeos de receitas Principalmente Muitas receitas Tá? Muitos bolos Isso mesmo Então se inscreve aqui no canal Pra ficar por dentro de tudo De todas as novidades Que tá chegando Aí pra vocês Curte o vídeo Que saudade eu tava aqui De gravar pra vocês Hoje eu tô sozinho em casa Mas Vai vir muitos, muitos blogs Muitas receitas Principalmente Como eu já falei Então é isso gente Me segue lá no Instagram Arroba Felipe Lima Anderline Felipe Pra ficar por dentro De todas as novidades Que vem aqui pelo canal O dia que eu tô postando Os vídeos Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado E Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau